Um produtor rural da cidade Batatais, interior de São Paulo, morreu após bater a caminhonete que dirigia na traseira de uma carreta. O acidente ocorreu na manhã de ontem, segunda-feira, na rodovia MG 050, em Passos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a carreta teria parado na rodovia para entrar em uma fábrica de ração, quando foi atingida pela caminhonete. Ainda de acordo com a polícia, a carreta estava com o pisca-alerta ligado. Com o impacto, a caminhonete entrou embaixo da traseira da carreta. O motorista foi identificado como Altair José Capato, de 70 anos. Ele era de Batatais, no interior de São Paulo. A equipe médica do SAMU informou que o produtor rural morreu na hora e o corpo dele ficou preso às ferragens. Segundo a polícia, o motorista da carreta ficou no local e ajudou a prestar socorro à vítima.